O desembarco não é confortável Aqui, a gente está bem em frente ao Salvador A CIDADE NO BRASIL 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 A PERO PARA Can蓋 que é negrito e chiquitico, não é que vocês estavam acostumbrados a observar que é rosadinho, fíjate. Eu vou fazer uma pequena pergunta. Eu estou colocando dois platos, um camarão negrito e chiquitico, e ao lado colocam a rosadinha grande, como é que é? Rosadinho, certo? Bom, amigas, como a passaram todos? Um grande abraço a Papinho de Ostro. Vamos a regalar outra capital, já que hoje é o primeiro dia de prazo.